Música Claro que de onde você estava, acredito que não deu para ver muito qual era a situação ali do gol, não, mas é algo para se polemizar, Marquiori, ou não? Não, eu acredito que não, pelas informações, eu ainda não cheguei a ver, mas tem pessoas muito próximas a mim, de minha extrema confiança, que já viram e falaram que a bola entrou, então acredito que não, se isso houve, pelo contrário, nós temos que parabenizar daí a arbitragem, né, pela atitude, pela postura, e por ter feito o correto daí imediatamente, né, porque de onde eu estava, eu olhei o assistente, o assistente imediatamente levantou a bandeira, né, sinalizando que acho que teria sido o gol, então acho que também tem que se ressaltar, né, os profissionais que acertadamente tomaram a decisão. Agora, Fernando, independentemente de gol, de polêmica e tudo mais, dá uma confiança maior no trabalho, não só pelo resultado, não só por ser clássico, mas por você, diante das demandas, das ausências que você teve, você vem ser com um time misto, ou mesclado, a equipe principal do rival? Não, eu acredito que independente disso, nós sabemos que qualquer equipe que nós colocássemos em campo, né, eu tenho isso sempre falado isso e tenho essa certeza, nós íamos vir forte, nós íamos vir bem competitivo, né, então o nosso elenco é isso, então isso pra mim, acho que foi mérito dos nossos atletas, né, mérito da estratégia que tivemos, né, mas do desempenho deles, eles entenderam a situação, nós sabíamos, né, estamos criando casca nessa situação de entendermos os momentos da partida, de competirmos cada vez mais e sabíamos que nós hoje apostamos bastante numa bola parada, né, que tínhamos que elevar a estatura da equipe e isso aconteceu, fomos premiados com uma jogada dessa também. Quarta-feira, Copa do Nordeste, porque o Campeonato Estadual, porque a junidata, vai dar uma pausa aí, a federação a gente não sabe ainda qual é a solução, mas isso só vai ocorrer, professor? Não, dificílimo, grande equipe, né, equipe que vem consolidada aí na Série B há anos, equipe que fez o ano passado uma grande, né, Série B, sempre também tá aí nas disputas de Copa do Brasil, Copa do Nordeste, calendários fortes, nacionais, sabemos das dificuldades que vamos ter, mas aqui eu aproveito o ensejo pra convocar o nosso torcedor, pra nós uma verdadeira decisão, que se nós conseguirmos, né, um bom resultado em casa, nós vamos seguir forte aí também numa segunda competição pra buscarmos o nosso objetivo, que é a classificação. Professor, boa noite. Além do Sampaio Correia, a gente vai ter também mais dois confrontos em sequência, né, pelo campeonato e aí a preparação vai seguir como? Conseguirmos jogo a jogo, né, porque é cada dois, três dias que nós temos esses jogos, essas partidas, então fisicamente isso é desumano, temos que recuperar os atletas e estarmos falando com o nosso departamento médico, nosso departamento fisiológico, ver quem tem sempre condições melhores pra que possa entrar e poder competir ao máximo, né, e nós termos equipes competitivas. Nesse jogo com o Sampaio Correia da quarta-feira, o ABC pode ir pra liderança do grupo dele, né, na Copa do Nordeste, então acredito que isso também seja mais um tempero aí pra essa partida, além do fato da invencibilidade, né, com você 21 jogos, é isso, no Frasqueirão? Isso, isso, estamos 21 jogos no Frasqueirão. É, mas eu penso que nós temos que ter uma partida que nós temos que ter muita inteligência, muito equilíbrio, estarmos muito equilibrados, porque o adversário é muito forte, né, um grande adversário, um adversário competitivo, rápido, com grandes atletas, então nós temos que ter uma estratégia de cautela, precisando vencer sim o jogo, mas porém sermos bem inteligentes. Obrigado, viu? Valeu, obrigado a vocês. E só uma última pergunta, mas não necessariamente sobre bola rolando, o meu vídeo de hoje é sobre superstição, e eu quero saber do senhor, se o senhor tem alguma antes de um clássico rei? Não, antes de clássico, eu tenho várias, né, eu sou muito supersticioso sim, carrego várias, algumas comigo, né, faz parte, né, dessa nossa vida aí, dessa situação de esportes, levo, tenho bastante.